Elegância se conhece pelos pés e a Salto 18 sabe disso, oferecendo os melhores modelos para que você possa exercer todo o seu poder. Salto 18. O poder a seus pés. Noite do dia 13 de janeiro e a movimentação do lado de fora do clube acampar já demonstrava a grandiosidade do evento que estava para começar, o tão esperado show da banda Aviões do Forró. Centenas de pessoas formavam uma fila enorme que se estendia desde a rua de acesso até as catracas de entrada do clube. Fãs ansiosos pelo início do mais aguardado show da festa de São Sebastião. A gente estava esperando esse show faz muito tempo, né? A fila é enorme, vai bombar. Mas um fã em especial estava ainda mais ansioso, não apenas pelo show, como também pelo sonho que estava prestes a realizar. A promoção foi feita por meio de um sorteio. Nós gravamos um vídeo, postamos no nosso site e pedimos para que as pessoas compartilhassem nas suas redes sociais, dizendo por que não poderiam perder a festa de Aviões do Forró. Então nós realizamos o sorteio hoje pela manhã e a ganhadora foi Lucinha Oliveira. Mas como ela não compareceu, não deu notícias, não se conhece e fechou para pegar a senha e a pulseira, então nós usamos outro critério, que foi o quê? A pessoa que mais compartilhou o vídeo no seu Facebook, que foi o Cristóvão Lima. Então a gente está aqui para entregar a pulseira VIP e a senha para ele, que foi o vencedor da promoção no segundo critério. Compartilhei um monte de vezes, coloquei várias frases e eu tinha certeza que eu ia ganhar essa senha. Você já imaginou o que você vai falar para o Xande, para a Solanja, quando entrar no camarim? Ainda não, mas para tirar bastante foto, para postar nas redes sociais, compartilhar também, dizer que eu sou muito fã deles. Logo na entrada, era possível perceber que aquela seria festa de muita gente bonita e de muita expectativa para Cristóvão, que iria precisar esperar até encontrar com seus ídolos. Mas esperar não seria uma atividade difícil, já que a abertura da noite ficou por conta da Banda Feras. A maior banda baile do Brasil trouxe um repertório. especial para a gravação de seu mais novo DVD e colocou todo mundo para dançar. O acampar estava lotado. Casais e turmas de amigos se divertiam ao som da Banda Feras. É uma festa maravilhosa, eu nunca vou deixar de estar participando. Momento que está reunindo todos os ausentes, prevelências e eu como profissional daqui a seis anos, quero continuar vindo sempre. Enquanto isso, o ganhador da promoção da TV Seridó para conhecer aviões, levava o tradicional cansaço de produção. Uma a uma, as belas dançarinas desciam do ônibus e a espera parecia uma eternidade para Cristóvão. Mas bastou Solange Almeida aparecer para o fã correr para o abraço. Tem que aproveitar a oportunidade, porque senão pode ser que não esteja outro, pode ser que a gente não consiga. Aí tem que ser a oportunidade mesmo. E depois de esperar um pouco mais, finalmente o fã é recebido no camarim por Xande Solange. Não precisou nem esperar para começar o bate-papo. Eu quero dizer que eu sou muito fã de vocês, fiz de tudo para estar aqui, para conseguir essa pulseira, para estar aqui junto de vocês. Eu sigo vocês em todas as redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, tudo. Acompanho o seu trabalho sempre. Que bom você estar aqui, Cristóvão. Sou, sou daquele parê. Ai, que bom. Seja bem-vindo. Espero que você goste do show, tá bom? Vai ficar no palco com a gente, curtindo o show? É. Durante o bate-papo, os cantores falaram do quanto é prazeroso ter admiradores como o Parelhense. Acho que é o melhor cachê que o artista deve receber é esse. Eu acho que, como ele falou, ele sabe tudo da gente, sabe o que a gente passa nas redes sociais, lógico. E poder chegar perto e sentir que isso aqui é verdadeiro. Isso aqui ele não recebeu nada para isso. Eu acho que esse é o melhor cachê que um artista pode receber. Você saber que alguém está ouvindo sua música, que curte suas fotos, que quer saber onde é que você está, como é que você está, o que é que você está fazendo. Eu acho que esse é o melhor cachê para a gente. Xande e Solange até cantaram a música preferida do nosso sortudo. Eu acho que com certeza correndo atrás de mim, que foi na frente do meu braço. Ah, é. É bem bom. E aí, Solange, você canta um trechinho para a gente? Ora, Xande. Eu quero ver você correndo atrás de mim. Eu quero ver você correndo atrás de mim. Quando eu te procurei, você nem ligou para mim. Agora eu quero ver você correndo atrás de mim. Bem, chega de bate-papo. Foi ótimo. É hora de curtir o show da maior banda de forró do mundo. E aí, Solange, você não vai me 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 O que é isso? Música Grandes sucessos fizeram parte do repertório. Música O público cantava junto a todo momento. Música Verdadeiro espetáculo que fica ainda mais bonito com a participação das dançarinas que dão nome à banda. Música Foi uma noite para aviãozeiro nenhum esquecer. Música Eu sou fãzão de aviões desde o princípio, né? Desde que a banda foi criada. A pareira, quer dizer, está de parabéns os organizadores por ter trazido aviões para brilhantar a festa de pareira, que é a festa de janeiro. E a gente está muito feliz de trazer uma banda desse porte para o clube acampar. Inclusive agora há pouco já entramos em contato com a pessoa, o dono de aviões e das outras bandas de A3 para a gente fazer várias parcerias ao longo desse ano. Trazer não só aviões, mas também todo o grupo A3 para dentro do clube acampar, fazendo essas parcerias com esses empresários que hoje são um sucesso no Brasil. Música Foi aí! Isso aí vai escolher!